Música Ser mulher na Amazônia é se sentir empoderada, é conhecer, é fortalecer as outras mulheres. Ser feliz, né? E batalhar pelos nossos direitos da mulher que a gente tem. Ser um pouco de tudo, né? Uma mulher guerreira, ser uma mulher cuidadora dos seus filhos, cuidadora do seu trabalho, da comunidade. A gente sabe que é difícil, mas a gente tem que ter um esforço e muitas vezes ter um pouco até de arte, né? É não deixar ninguém me dizer que a gente não pode, que a gente não vai conseguir, porque isso não existe. Conseguimos, sim. Eu sou prova disso. Música A mulher na Amazônia, pra mim, é uma mulher batalhadora que luta pra vencer na vida. E eu, quando eu quero uma coisa, aí eu vou e consigo. Não dependo quase de ninguém, quase, entendeu? Música E ser jovem mulher na Amazônica é morar em si, é viver com as pessoas em harmonia, é união da comunidade, é ter carinho, amor. E isso me faz uma mulher mais forte. Música Então, isso pra mim é ser mulher na Amazônia, se sentir firme em si mesma. Porque se a gente não confiar na gente, quem é que vai confiar? Eu acho que é isso que é a diferença. Poder sorrir, poder andar sem ter medo, né? Acho que é isso, ser mulher feliz aqui na natureza, no Amazonas, né? Pra mim é isso. Música Música